O tumor maligno, o tumor benigno, de uma forma geral, ele mantém as características da célula de origem e o crescimento é mais lento. Então, basicamente, seria essa a diferença, Claudete. Tumor dói, doutor? Depende da localização. Porque tem gente que fala, nossa, eu tô com uma dor, mas eu tenho uma dor de cabeça, eu tenho uma dor de cabeça, parece que tem um tumor na minha cabeça de tanto que dói. Então, alguns doem mesmo? Alguns, sim. Obviamente, né? 15% da população, 10 a 15%, tem algum tipo de cefaleia primária. E o tumor, ele é muito mais raro. Então, a maioria das pessoas que reclamam de dor de cabeça, elas não vão ter o tumor. É, dor de cabeça mesmo, é exagero, né? E graças a Deus que seja um exagero mesmo, né? E essa pergunta, desculpe, Claudete, interromper, essa pergunta é muito boa, porque assim, não é a intensidade da dor. Alguns acham, né? Quanto mais forte minha dor, significa que pode ser um tumor mais grave? Não. Às vezes você tem uma enxaqueca, né? Uma cefaleia, aquela é muito intensa e aquilo é uma doença primária, uma cefaleia primária e não secundária. E às vezes uma dorzinha só pode estar indicando um problema mais sério. Perfeito. E às vezes sem dor nenhuma, então? Com certeza. Dependendo da localização, pode ter outros sintomas. Como o cérebro já falou algumas vezes, né? Cada local tem uma importância. Às vezes a pessoa tem uma alteração de fala sem dor nenhuma e às vezes o paciente demora de procurar o médico, porque ele falou, eu não tenho dor de cabeça, meu braço não está muito bem, foi o jeito que eu dormi, foi alguma coisa. E às vezes dificulta o diagnóstico, porque a pessoa acha que para ter um tumor é obrigatório ter dor de cabeça. Ah, e pode ser no braço, então? Pode ser fraqueza no braço. O cérebro comanda tudo, né? O nosso computador central. Pode ser uma moleza nas pernas? Pode ser fraqueza na perna, pode ser alteração de fala.